Chuvas no Nordeste, olá amigos, voltando, previsão para este sábado, chuvas no Nordeste, vamos lá Meia noite, 1 da manhã do sábado, 2, 3, 3 da manhã, chuva muito fraquinha, mas chuva na região de Petrolina 5 horas, sul do Piauí, divisa com a Bahia, pequena chuva, 7 da manhã volta a chover na região de Petrolina Sul do Piauí, muito fraquinha, mas é chuva, 10 da manhã chegando a região de Imperatriz, no sul do Maranhão E ao norte do Maranhão também, 11 da manhã, meio dia, 1 da tarde, pequena chuva na região de Maceió, litoral de Alagoas Norte da Bahia, pequena chuva e no sul do Maranhão 14 horas, litoral do Sergipe pode ter chuva, nordeste da Bahia e litoral também abaixo de Salvador Às 3 da tarde melhora, neste sábado, litoral de Alagoas, Sergipe com chuva, também nordeste, litoral nordeste da Bahia A Sealba, né? Um pontinho no centro da Bahia E aí, noroeste do Maranhão, chegando a chuva boa Às 4 da tarde, a chuva de Juazeiro do Norte, sul do Ceará A Gréste de Pernambuco, a Gréste de Sergipe 5 da tarde do sábado, ainda chove no A Gréste de Pernambuco até Sergipe 18 horas, ainda chove em Pernambuco E aí, 7 da noite, há um espargimento de chuvas desde o sul do Ceará Passando pelo oeste de Pernambuco e norte da Bahia 8 da noite, sertão paraibano, pode receber uma chuva neste sábado, amanhã, sul do Ceará Chuvas passas pelo Pernambuco também 9 da noite, 10, chuva na região de Recife E ainda alguma chuva no sul do Piauí 11 da noite, meia-noite E aí, meia-noite do sábado para domingo Chuvas no sertão paraibano Um ponto na Gréste Pernambucano e sul do Ceará Leste da Bahia No litoral chegando também, uma chuvinha fraquinha, mas é alguma coisa Nós vamos para o domingo Domingo, a partir de meia-noite 1 da manhã, veja Já começa a melhorar no domingo Esta região mais ao norte Do nordeste Desde o sul do Rio Grande do Norte Paraíba Pernambuco Alagoas, Segipe Norte da Bahia Centro-sul do Piauí e Maranhão No domingo e segunda A previsão de melhorar as chuvas Então, vamos lá 1 da madrugada e domingo Já temos chuvas no litoral do Rio Grande do Norte A Gréste de Pernambuco Sertão Paraibano Alto Sertão Paraibano Sul do Ceará Oeste de Pernambuco Alguma chuva isolada no centro do Piauí E sul também do Piauí E muito perdidinha ali no Maranhão Vamos lá Às 2 da manhã 3 Melhora No sul do Maranhão Centro do Piauí 4 da manhã 5 Aumenta um pouco a chuva no Maranhão Centro-sul do Piauí todo Sul do Ceará Previsão de uma grande área De chuvas Na madrugada do domingo Litoral De Segipte e Nordeste da Bahia também Chuvas 6 da manhã Vejam Há chuvas no litoral Ainda no oceano Em frente a Porto Seguro Se aproximando de Salvador Chuva no Agreste Pernambucano Piauí Centro-sul do Piauí Praticamente todo Com chuvas isoladas 6 da manhã do domingo Teresina Previsão de chuva Desde Bacabal Até Imperatriz Um acordão de chuvas e umidade 8 da manhã 9 9 horas do domingo Pela manhã A Greste Pernambucano A boa chuva Fraquinha Mas a extensão Boa que eu digo A extensão que é grande É leve e fraquinha Mas deve pegar Uma boa área O norte do Alagoas Salvador Chegando a chuva 9 da manhã E aí uma chuva muito boa Em Balsas No sul do Maranhão 10 da manhã Domingo Chuva em Natal Recife E região metropolitana Até o Agreste Litoral do Alagoas E aí continua chovendo No sul do Maranhão Em Balsas 11 da manhã Meio dia Meio dia do domingo Chuva boa No sul Do Maranhão Chuvas espaças No Piauí E aí Um pouquinho Aqui no centro-norte Da Bahia Também Melhora um pouco Aqui no norte Da Bahia E aí Às 13 horas 1 da tarde Do domingo Grande parte Do Maranhão Com chuvas Sul do Piauí Ainda Agreste Pernambucano E Alagoana 14 horas 15 16 E aí Veja 16 horas Há um espargimento Muito bom de chuvas Sobretudo Nesta linha Rio Grande do Sul do Rio Grande do Norte Paraíba Pernambuco Alagoas Sul do Piauí Centro Do 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 Piauí E sul do Maranhão Piauí Com chuvas Praticamente Todas as áreas Isoladas Fraquinhas Mas bem espalhadas Chuvas Às 4 horas Da tarde Do domingo Maranhão Também Sobretudo Na região Mais ao sul Olá Jucurutu Região Lidicaicó Região do Ceridó Possibilidade de chuva Na tarde Do domingo Alto Sertão Paraibano Olá Olá meu amigo Alcides O homem das Das sementes Lá em Pumbal Sul do Ceará E aí A Grécia de Pernambuco 17 horas Final da tarde Há uma redução Das chuvas Mas 7 da noite Ainda temos Bastante chuvas Espaço Sobre Praticamente Todo o sertão Pernambucano Sul do Ceará Sul do Piauí Alguma coisa sobre O norte Do Maranhão 9 da noite É do domingo 10 Vai diminuindo As chuvas E aí Nós temos O Oeste Baiano Deixa eu voltar aqui O Oeste Baiano Então A partir das 9 da noite Chuvas espaças Em sua região 10 da noite Chuvas Em toda Espaças Em toda a região Do Oeste Baiano Chuvas fracas Mas Bem espalhadas Sul Do Maranhão Sul do Piauí Ainda 11 da noite As chuvas Se concentram No Oeste Baiano Meia noite De domingo Para segunda-feira Centro do Piauí Alguma chuva Do Maranhão O Oeste Baiano Olha só Chuvas boas Esperadas Para madrugada De domingo Para segunda-feira Agora nós vamos Pular para segunda-feira Pronto Segunda-feira Vamos ver aqui Chuvas Oeste Baiano Oeste Baiano Boas chuvas Maranhão Oeste Baiano Oeste Baiano Ainda com chuvas Cinco da manhã Seis E aí uma chuva boa Entre o Maranhão E o Piauí Região do Teresina Começa a ter chuvas Praticamente Todo o centro e sul Do Piauí Região sul do Maranhão E aí Salvador Com chuvas Descendo aí no litoral Oito da manhã Oito da manhã Chuvas se concentram Em Balsas No sul do Maranhão Olha só Até dez da manhã Ainda tem chuvas Nessa região Meio dia Ainda chove No sul do Maranhão Sul do Piauí Alguma coisa Oeste Baiano 14 horas Da segunda-feira Centro Do Do Abaí Alguma coisinha Abaí está muito castigada Precisando de muita chuva Muito fraquinha Mas é alguma coisa Oeste Baiano também Sul do Maranhão Centro do Piauí também E aí nós estamos chegando Às quatro horas Da segunda Limite entre o sul Do Ceará E oeste Baiano Alguma chuva Sul do Maranhão Chove Oeste Baiano Alguma chuvinha isolada E aí nós vamos chegando Às oito da noite Da segunda Ainda chove no oeste baiano Isoladamente Oeste Baiano Nove da noite Da segunda Chove ainda Sudoeste também E aí Meia noite Meia noite De segunda para terça Olha só Oeste Baiano Com chuvas Sudoeste Baiano Pode receber chuvas Na madrugada De segunda para terça Curta o nosso vídeo Se inscreva no canal Comente E compartilhe Um forte abraço E até o nosso próximo encontro E aí Tchau.